E até o Alto Sertão, porque o Armazém Paraíba é assim, é tudo naquele preço, e claro, vendendo tudo dividido em até 12 vezes. Ó, vem comigo que eu vou mostrar os celulares que estão na promoção pra vocês. Vamos conhecer esses dois celulares que eu deixei aqui reservado pra você. Gente, olha esse Galaxy A12, deixa eu falar primeiramente o preço dele, 10 vezes de R$ 109,90 em todos os cartões, você pode parcelar. Agora a câmera dele é sensacional, dois chips, tá? E olha, e a memória dele, gente, você pode colocar tudo que for de foto, armazenar tudo, porque a memória dele é de 64 gigas, então você pode ficar despreocupado com esse telefone aqui, que você está muito bem assessorado, tá bom? Então, olha, Galaxy A12 por apenas 10 vezes de R$ 109,90, é claro, só aqui no Armazém Paraíba. E pra você que gosta de Moto G, tem esse Moto G30, que ele está num preço muito especial, 10 vezes de R$ 129,90. Agora atenção, hein? Ele tem quatro câmeras, dois chips e a memória, 128 gigas. Então, esse daqui é aquele telefone que você estava procurando com certeza mais no precinho? Claro, 10 vezes de R$ 129,90 só no Armazém Paraíba. Você pode vir comprar na loja ou também no site.